Hummm, como é que é o jogo parecido a este? É o desert, qualquer coisa. Qualquer coisa também. Também gostei boiado deste jogo. Mas bom, o jogo está muito fixe. Tem vários aspectos muito, muito, muito... Ai! Aquele apanhou uma lomba. Vamos ter que fazer aqui um atalho, pá. Oh shit, isto é um atalho muito grande! Meu paraquedas, meu paraquedas! Apenha paraquedas! Nunca façam isto no jogo. Isto não é GTA, tá bem? Isto não é GTA, gente aqui morre logo. Agora foi do caraças.